E a galera desce, vem devagarinho, virando copinho, virando copinho E vai metendo dança, passando passinho, virando copinho, virando copinho A gente chegou aqui no Batuba Beach, em Ilhéus, e a festa tá com energia maravilhosa Hoje, dia 31, você curtia a virada de ano em um dos melhores lugares que tem no Brasil Vem pra cá que sua virada vai ser inesquecível, pode ter certeza Vai metendo dança, vai metendo dança, todo mundo se balança